Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Paixão Câmeras. No vídeo passado a gente falou de três excelentes opções de câmeras para gravar vídeos pelo YouTube e hoje a gente está com a proposta de mostrar a parte do menu, o menu dessas três câmeras para que você possa saber o que tem de importante, o que tem de função legal nesses três modelos de câmeras. E para você acessar o menu na parte de vídeo, você vem aqui em configurações de vídeo, aí você vem aqui embaixo, é o último ícone lá embaixo, configurações de vídeo, clicou nele e ele tem aí cinco padrões para que você possa mexer e ter um vídeo ainda mais profissional possível. O primeiro deles é a questão da qualidade e a questão dos frames por seguro também. Ela que grava aí 1920x1080, que é o Full HD até com 60 quadros e tem outras taxas aqui de gravação. Passando desse a gente tem aqui a qualidade do vídeo, isso aqui implica na questão do tempo no qual essas câmeras conseguem gravar. Uma DSLR, a gente já sabe que elas não gravam continuamente com uma filmadora, um ponto importante aí. Então, de padrão, essas câmeras gravam em mais ou menos de 20 a 29 minutos. Passando aqui, ela tem a questão do microfone também, que a gente pode trabalhar com ele automático, pode trabalhar com ele manual também, onde você regula aqui a questão dos decibéis. Passando ainda mais no menu de vídeo, a gente tem uma operação para reduzir a questão do ruído do vento. E uma parte importante aqui é a questão das configurações manuais, que vai implicar justamente aqui na questão da qualidade dos frames por segundo que você vai usar. Assim que a gente habilitar aqui o modo Live View, que a gente monitorar ao vivo, a gente na verdade tem que fazer uma exposição melhor do que essa. Repara que a imagem está escura. Então, a exposição a ser feita aqui, já que a câmera da Nikon, a D5500, tem uma limitação a nível de você controlar o diafragma pelo modo Live View, a gente só pode resolver esse tipo de situação no ISO. Então, a gente vem aqui no botão I, que é o botão de informação, e a gente pode trabalhar com o ISO um pouquinho mais alto. Vou tentar botar aqui o ISO 1600, para ver se a gente consegue resolver essa situação de luz. Isso aqui, na verdade, é um teste para a gente resolver uma situação onde você esteja fotografando com 60p, no qual a gente tem que botar o dobro de velocidade, e aqui eu só consigo realmente compensar na questão do ISO. Se minha lente fosse uma lente mais luminosa, eu poderia, na verdade, mexer ainda assim no diafragma, só que eu não conseguiria fazer por essa telinha, pelo modo Live View. Não é como as câmeras da Canon, que a gente já consegue fazer. Uma outra maneira de você resolver essa situação é realmente ter uma lente mais luminosa. Aí você faz o seguinte, você desliga o Live View, aí imaginamos aqui que a gente tem uma lente 1.8, por exemplo. Então a gente pode apertar o botão de mais e menos aqui na mudança de velocidade para abertura. Apertei aqui, vou girar esse botão, e ele vai mostrar o diafragma. Fora isso, sistema de foco bem rápido, a gente pode tocar na tela. Inclusive nesse botão I aqui de informação, a gente consegue controlar outras informações, como por exemplo aqui, um perfil de imagem. Uma coisa bem bacana também, porque nesse padrão opaco, a gente consegue zerar a questão da tonalidade de cor. E fica muito legal no pós-edição, onde você possa colocar uma cor que você quer no seu vídeo, para usar na linguagem específica do vídeo. Ela também tem outros padrões aqui, a paisagem, onde entra um pouquinho mais de contraste. Mas esse modo opaco aqui, no modo flat, é um modo diferencial nessa câmera da Nikon A5500. Que a gente consegue, na pós-edição, melhorar e tratar melhor a imagem, a cor, no meu vídeo. E a segunda opção aí da nossa lista é a Canon T6i. Ela que tem aqui na parte de cima, no botão on and off, um alabanquinho onde você vai colocar para cima e acessar as funções de vídeo. Ela que tem dois modos de vídeos em específico, para que você possa mexer as principais informações. O primeiro modo aqui é como a gente quer o foco, a questão de localizar o foco, a questão de você trabalhar com o foco numa área maior, onde ela vai habilitar os 19 pontos de foco numa área, na área inteira do sensor, para captar um pouco mais ou menos contraste. E tem aqui o modo de flat zone, a F-Single, que é o sistema de foco único, que inclusive é um dos mais precisos, aquele onde você pode habilitar o foco realmente aonde você quer. Ela tem o modo de AF servo de filme, você tem aqui como fazer uma foto durante o vídeo, você tem aqui como botar a grelha. Aqui a questão de tempo de medição, 8 segundos até 30 minutos, não é tão importante. E aqui sim a questão da resolução, uma das coisas que a Canon perde a nível de recurso, resultado de gravação para a Nikon D5500, é nos frames, ela faz 1920x1080 com 30, a Nikon faz com 60, então se a pessoa quer trabalhar com slow motion, um vídeo de mais movimento, depois pegar esse frame e fazer uma foto, você tem com mais frames mais de qualidade, mais de recurso. No caso aqui para você trabalhar com mais frames na Canon, você tem que diminuir a resolução, então acaba que ela trabalhe em HD. Continuando aqui, ela tem a questão de gravação de som, que tem o padrão automático também, como a Nikon e tem o padrão manual. A gente pode desabilitar aqui ou botar manual. Tem também aqui o filtro de vento e o atenuador. Bom, passando disso, ela tem um vídeo instantâneo, no qual ela faz um vídeo de 8 segundinhos, não é tão importante assim. Bom, habilitando aqui no modo Live View, a gente tem a imagem. A gente, como a gente comentou, a questão de não ter nenhum tipo de limitação na abertura velocidade ISO. Lembrando que a Nikon a gente não tinha esse controle aqui, de exposição. Aqui já na Canon a gente já tem, a gente consegue controlar o diafragma durante o vídeo ou fazendo a exposição aqui no próprio visor. A gente pode ver como é que está a iluminação, uma das coisas importantes aí para quem realmente filma em uma situação de luz variadas. Questão de velocidade também, lembrando que ela faz Full HD até com 30 quadros, então se você quiser, na verdade você não pode ter problema no vídeo. É ideal que você, caso grave em 30 quadros, bote aí o dobro de velocidade do obturador e possa regular no diafragma ou no ISO. Fora isso, ela tem outro menu aqui, que é esse botão Q, que é um botão de atalho. Então a gente pode, na verdade, acessar as mesmas informações no qual você acessa no menu, só que com um pouco mais de praticidade aqui, com mais recursos também. E aqui a gente tem o modo de balanço de branco, que você pode acessar por esse botão Q, que é um botão de atalho. Tem aqui o perfil de cor, o perfil de imagem, onde a gente pode trabalhar a cor de padrão, o estandar, o retrato. E assim que a gente apertar aqui no Info, a gente consegue dar um efeito diferente na imagem, como por exemplo, melhorar um pouco mais a gentidez, de contraste, de saturação, de tonalidade de cor também. Lembrando que a Nikon, no qual a gente comentou inicialmente, tinha um modo de perfil de imagem opaco, a Canon não tem. Só que existe a opção de você baixar um software na internet, que é o Cine Style, que aí você consegue trabalhar com esse modo de cor também, com um padrão mais profissional. A cor, ela fica realmente, a tonalidade de cor fica meio que opaca, então dá a possibilidade de você tratar melhor a cor na pós-edição. E a terceira opção aqui é a Sony, ela realmente é uma câmera com bastante recursos diferenciados, para quem realmente vai gravar, né? Uma das primeiras coisas que a gente repara aqui é o padrão dela de 4K, a gente consegue fazer vídeos em 4K. Um outro padrão aqui, onde a gente consegue trabalhar com HD, que ela faz o Full HD também até com 124, e um padrão também legal em específico aqui, para caso você queira trabalhar com vídeo não só progressivo, no padrão P aqui, mas um padrão também entrelaçado, ela faz aqui com 60. Outra coisa bacana e interessante, no qual essa Sony A6300 tem, é os padrões de perfil de imagem, a gente está com ele desligado aqui, mas é aqui que a gente consegue acessar o padrão de S-Log, né? Só para você ter ideia, já está aqui abritado para o S-Log 3, e aí assim que a gente colocou o S-Log 3, a gente já vê que a imagem, ela já fica bem diferente, ó, já fica uma imagem lavada, para aquela coisa lá da pós-edição, né? Para você melhorar a pós-edição, a questão do tratamento de cor. Tem como você habilitar ou desabilitar a questão do estabilizador, a gravação de áudio, que a gente pode também habilitar, o nível de gravação de áudio também, que é a questão do volume, né? Redução de ruído em questão de vento, e a gente vai abrir aqui a parte do menu, para que você possa ver, repara, que ela realmente bota muitas informações na tela, para que a pessoa que esteja fazendo o vídeo, né, tenha o máximo de precisão, né, de informações. A gente tem o botão de display aqui, que assim que a gente aperta, a gente consegue monitorar, né, as informações mais importantes. A gente também já habilitou aqui o padrão de exposição manual. Então, para você que comprou a Sony A6300 e ainda não sabe como melhorar, né, como mexer nesse padrão aqui de exposição de imagem, a gente vai te mostrar onde é. Está aqui bem na primeira parte mesmo. É o filme, eles chamam de filme, enfim, HFR, no qual o padrão ele vem aqui automático, então basta você colocar aqui no manual, e ele já tem essa mudança, né, de velocidade, está aqui em cima o diafragma, e aqui embaixo também o ISO, né, no ladinho aqui. Diga-se de passagem, essa câmera é bem legal aí, para resultado em pouca luz. Está marcando aqui, ó, ISO até 51200. Para você que quer entrar no menu mais detalhado dessa câmera, basta você apertar esse FN aqui, e ela mexe aqui, ó, no modo de focagem. Ela aqui conta aí com 425 pontos de foco. O sistema de foco é realmente bem preciso, nesse modo de AF contínuo aqui. Já está habilitado. É, vamos ver se tem mais coisas aqui, ó. Tem a área de focagem, a gente pode trabalhar com grande, pode trabalhar com as zonas, pode trabalhar com ponto flexível, né, tem bastante recurso aqui de foco. Lembrando que aqui, ó, ela tem essa alavanquinhazinha, então assim que você botar para frente aqui, ó, a FMF, e pressionar, você vê a área que está focada, né, ela sinaliza em amarelo, tá, para a gente. É, ela tem bastante recurso aí para vídeo, realmente, é, recursos que Canon, Nikon não tem, né, como o padrão de S-Log, que a gente mostrou, como o estabilizador, controle de volume, né, a gravação específica para o U-ray, o ISO, que vai a 51200. ela também que tem um padrão, é, bem interessante aqui para você verificar a área, né, onde esteja mais ou menos super expostas, a gente, por exemplo, está usando aqui uma mesa esteu, uma mesa branca, com uma luz, e você vê esse padrão zebra, ela está te mostrando realmente a área que está mais super exposta, super exposta, então a gente pode regular aqui na velocidade, até corrigir certinho, tá? E é isso aí, galera, esse foi mais um vídeo da Paixão Câmeras, hoje falando especificamente do menu dessas três boas câmeras para gravar vídeos para o YouTube, caso tenha surgido alguma dúvida, deixe o seu comentário aí que a gente vai responder, não se esqueça aí também de curtir o nosso canal, e de se inscrever, né, para ficar por dentro de mais conteúdos. Um abraço, tchau!